O que é isso? Que ideia de vídeo você tem pra quarta? Não acha que tá cedo demais pra pensar nisso? Tá maluco? Eu quero me adiantar o quanto antes. Não quero atrasar mais um mês pro próximo vídeo. Tá, né? O último vídeo foi sobre... Sonic! E o anterior? Ah, sim! Undertale! Que tal falar sobre... Uma outra franquia... Pra variar? Bom, pode ser. Já que nada de novo tá acontecendo no inter... Wait a sec! É aniversário do maio? Alright! Parece que foi só ficar dez vídeos sem falar diretamente do nosso querido italiano bigodudo que o universo já quis me mostrar uma luz no fim de um túnel para com o mesmo. Já faz quase uma semana, mas eu queria poder dar os parabéns ao nosso polegar, digo, encanador vermelho favorito de todas as gerações de games. E mesmo que atrasado, eu venho aqui mostrar o meu presente para com o mesmo. Um vídeo de dez minutos, eu acho, inteiro, retratando Mario e sua trilha até os dias mais atuais, indo de 1985 até o ano de 2020. Esse vai ser aquele tipo de vídeo mais explicativo. Então... Eu vou tentar dar o meu máximo pra não ficar igual aquele tipo de aula onde o tal professor só faz ler o que está no livro e te manda fazer um exercício de 20 questões. logo, faça uma pipoquinha, pegue sua coquinha gelada e sente no sofá. Pois agora, você há de assistir o vídeo onde eu falo sobre Mario, o acaso perfeito. Depois... Pode-se dizer que tudo começou lá em 1981, quando o Donkey Kong estava pra ser conjuntado como sucesso. Mas, meio que de modo irônico, ele acabou que se tornar... o vilão? E isso acabou dando espaço de jogador para outro personagem Um ser humaninho baixinho e gorducho, com bigode e boina familiares E sua nome era nada mais, nada menos do que... Jumpman Pois é, Jumpman Um carpinteiro que deve ser a namorada Pauline raptada por um macaco gigante Que fica te atirando barris no meio de um... terreno em obras? Olha, eu planejo ser engenheiro no futuro e acho que esse não é o melhor lugar pra um carpinteiro estar De qualquer forma, essa era uma das últimas, e talvez a prova última Tentativa da Nintendo para poder se tornar pioneira no mercado dos games Depois de outras tentativas falhas ou meio... não suficientes Logo, o criador já via suas esperanças indo embora Já que, se isso não funcionasse, já era para todos Todos ali pareciam estar dando seu último suspiro para com o mundo dos games Ehm, só que não O game foi um sucesso, todo mundo falava do mesmo E era ficha atrás de ficha para jogar esse clássico de arcade E como eu já falei, sucesso gera sequência E vários outros jogos do mesmo haviam lançado Trazendo, assim, mais fãs para a franquia Mostrando que Donkey Kong veio pra ficar Mas... e o Jumper? Bem, pode-se dizer que ele tinha outros planos Assim como a Nintendo para com o mesmo Durante a produção, foram criando elementos que, mal eles sabiam Que se tornariam os mais icônicos dos videogames Cogumelos, tartarugas bípedes Essa forma aí que eu nem sei descrever E claro, um cano Que fez o próprio Mario mudar de profissão Assim, se tornando o encanador que conhecemos hoje O jogo se tornou um sucesso sem precedente Todo mundo que se priorizava na época Tinha que ter Super Mario Bros. se tivesse um Nintendinho Todo mundo falava do mesmo Tanto que o personagem pode até ser considerado o Mickey dos videogames Só pra você ter uma noção Tirando portes e relançamentos A versão de Nintendinho do game Vendeu mais de 40 milhões de cópias Tornando-se o jogo mais vendido do console E de toda a série Mario Isso pra você ver o quanto esse encanador bigodudo pode mostrar ao mundo Com tudo esse sucesso O mais novo mascote claramente deveria receber uma continuação Mas esse assunto é meio controverso para a franquia E você deve saber o porquê Bem, todo mundo sabe que a versão americana da continuação vendeu Mas não passa de um Sprite Set de um jogo antigo japonês chamado... É... Esse nome aí Pois os americanos acham que a versão japonesa da continuação Era muito similar ao anterior Logo, o Sprite Set foi considerado Super Mario Bros. 2 Enquanto a versão japonesa foi batizada de Super Mario Bros. The Lost Level Pulando os uninhos, a Nintendo surpreendeu novamente com mais uma sequência Um jogo novo da franquia favorita de basicamente todos na época Super Mario Bros. 3 é um dos melhores Se não, o melhor jogo da franquia para o Nintendinho E você sabia perfeitamente o porquê disso As novas mecânicas, os power-ups, as fases, os gráficos... Tudo, tudo, tudo parecia completamente incrível Até eu considero esse o melhor do Nintendinho Pois, cá entre nós, eu amo essa franquia E esse foi o jogo do Mario de Nintendinho que mais trouxe diversão entre todos os outros O engraçado disso é que os fãs criaram uma teoria que durou por muitos anos Que dizia que toda a trama do jogo Era tão somente uma peça teatral Por causa do cenário, dos blocos e até mesmo a tela de início E o mais doido disso O próprio criador confirmou essa teoria O que é bizarro, pelo menos em meu ponto de vista Vamos sair dos 8-bits e dobrar a nossa diversão Indo de NES para Cines Um dos mais potentes consoles da geração 16-bits Trazendo inúmeros clássicos, franquias incríveis Gráficos e músicas impressionantes Um sucesso total para a sua geração E claro, nosso amiguinho BeagleDodo não poderia ficar de fora dessa maré de bons jogos E do melhor jeito possível Nasce Super Mario World Conhecido anteriormente como Super Mario Bros. 4 Super Mario World era o jogo de plataforma lançado para o Super Nintendo em 1991 Que segue o rumo dos jogos anteriores Onde Mario e seu irmão Luigi devem resgatar a princesa Peach Das garras do maligno rei Koopa Vungo Bowser Enquanto passam por 7 reinos distintos Lutando com os filhos de Bowser Fantasmas e até jogadores de futebol americano Tudo isso para trazer a paz para com o reino dos dinossauros O jogo se tornou um sucesso incrível Sendo considerado o mais vendido do console Não quero desesperar Afinal, é do Mario que estamos falando, não? Um ou dois anos depois, era lançado nos spin-offs mais conhecidos da série Que com certeza fez a alegria de muitos E pode ter destruído algumas amizades também Não, eu não estou falando de Uno Eu estou falando de Mario Kart Lançado para o Super Nintendo O jogo basicamente pega os melhores personagens da franquia E os põe em cartes para correr sobre pistas Eu nem preciso falar o quanto esse jogo rendeu, certo? Pois é Rendeu tanto que foram criadas sequências e mais sequências anos à frente Cada uma melhor que a outra Pera, eu acho que a gente avança demais Eu ainda nem falei dos meus favoritos Vamos voltar um pouquinho Essa musiquinha clássica Como eu amo essa bela melodia Com o lançamento do incrível Nintendo 64 Um gigantesco salto da Nintendo para os 64-bits Mario claramente teve que participar disso E após várias betas e testes Que foi lançado o maravilhoso e icônico Super Mario 64 Eu preciso dizer mais alguma coisa O jogo em si é perfeito Uma das mais perfeitas transições do 2D Para o 3D de todos os tempos Com gráficos incríveis Mecânicas surpreendentes E é um game de suma importância Não só ao Mario Mas para com toda a indústria de videogames Devido ao senso de inovação dado pela mesma Inspirando várias outras empresas A criarem mais jogos Pois a Nintendo Que estava sendo rebatida pela Sega na época Tinha que estar no pódio E Super Mario 64 fez isso com perfeição Passam-se os anos E esse bigodudo vem surpreendendo cada vez mais Agora chamando os protagonistas De outras franquias da Nintendo para a briga Criando assim a série Smash Bros Uma série de respeito Que se mantém até hoje Com DLCs e personagens incríveis Histórias cativantes E uma das que mais traz hype para todos os fãs Sendo sem dúvidas Uma das mais famosas do bigodudo Partido para os 128 bits Super Mario Sunshine compre seu papel como ninguém É um jogo lindo graficamente Trazendo mecânicas incríveis para o jogador Com a adição de movimentos Monos incríveis e bonitos E o mais novo Fluid Um dispositivo que suga e jorra água E ajuda Mario a passar por toda a sua aventura Para mais uma vez Resgatar a Princesa Peach Onde você deve salvar todo o universo das garras do maligno Bowser E seus filhos Eu costumo ser formal quando o assunto é fazer vídeos Mas eu não vou me segurar ao falar desse Pois esse é bom demais da conta Super Mario Galaxy é uma beleza total Lançado para Wii O jogo segue Mario em mais uma aventura tridimensional e linda Onde você deve salvar todo o universo das garras do maligno Bowser Passando por várias galáxias e planetas pequenos Com gravidades distintas O jogo é simplesmente incrível Sendo novamente Um dos mais vendidos da plataforma Trazendo mais visibilidade para o nosso incrível Mario Falando agora de outro spin-off Mario & Sonic at the Olympic Games É controverso Mas pessoalmente é um dos meus favoritos Pois ele traz elementos de dois dos meus personagens favoritos do mundo dos games E fazendo o que? Participando e praticando os mais diversos esportes E tudo pra quê? Pra conseguir uma medalha de ouro Um spin-off se mantém até hoje Sendo um dos mais icônicos de ambas as séries E mais divertidos também Se estamos falando de como Mario faz sucesso em todo lugar que passa Por que não falar também de Super Mario 3D Land 3DS? Pois bem O jogo foi lançado em 2011 Sendo considerado por muitos Uma combinação de Super Mario 64 Super Mario Galaxy E New Super Mario Bros O que mostra que aí tem coisa boa O jogo tem o mesmo esquema de sempre Passe um monte de divertidos Salve a princesa Ajude seu irmão no ídia a derrotar o Bowser Tudo isso na palma da sua mão O que claramente traz um ponto forte para o game Sendo carregado por mais continuações incríveis Chegando perto do fim Eu vejo que não tem como não falar do incrível e adorado Super Mario Odyssey Lançado para o Nintendo Switch O jogo é considerado o sucessor espiritual de Super Mario 64 O que já faz ele ganhar alguns pontos para a comunha pessoa No jogo Você conta com a ajuda de Cap Um fantasmini que reside em seu chapéu E agora Cada vez que você arremessa ele para algum inimigo Você acaba Virando ele Conceito incrível e imprevisível Claro Isso foi muito bem aceito por muitos Trazendo músicas e fases incríveis Mecânicas perfeitas E a clássica história de que Bowser raptou a princesa Peach Está com um casamento marcado para com a mesma Logo Você tem que se apressar se não quiser ser chamado de tio Mario Essa franquia me impressiona todo santo ano Com cada lançamento e anúncio incrível O que me faz ter um carinho cada vez maior Para com esse encanador bigodudo e narigudo A Nintendo com certeza se tornou em cheio em trazer ele a vida Pois convenhamos O que seria de toda a indústria de videogames sem ele Esses jogos são tão bem lembrados e queridos Que a Nintendo mais uma vez Fará uma coletânea com os melhores jogos 3D da franquia Intitulada de Super Mario 3D All Stars Que contará com o clássico Super Mario 64 O icônico Super Mario Sunshine E o lindo Super Mario Galaxy Só o primeiro O segundo aparenta não estar na coletânea O que é bem triste De qualquer forma O que eu sei É que devemos manter sempre os olhos abertos Quando o assunto é o Mario Mas já tendo em mente de que esse encanador Pode e vai nos surpreender Todas as vezes que aparecer diante dos nossos olhos E é assim Saudando seus melhores jogos até agora Mostrando seus pontos fortes E os caracterizando de ponta a ponta Que eu tenho orgulho de dizer Feliz aniversário Mario Minha nossa Acho que esse foi o vídeo mais longo Que eu já posso ter feito até agora Meus dedos estão cansados De tanto escrever o roteiro Mas quer saber? Eu acho que vale a pena Pois é desse personagem Que estamos falando Mas Como toda boa música Esse vídeo tem um fim E eu espero que você tenha gostado desse Que te falar viu Deu muito trabalho pra fazer Se você gostou Deixe seu gostei E compartilhe o vídeo com seus amigos E caso não seja inscrito Torne-se um elemento periódico Rusteando no botão de se inscrever Ah Lembrando aqui Que pra comemorar o aniversário dele De outra forma Eu abri um evento Em meu servidor do Discord Que consiste em vocês Desenharem Spritearem Fazerem o que quiserem Que tenham como base O seu jogo favorito Da franquia Mario Os detalhes estarão no servidor Então o que você está esperando? O link está na descrição Bem Agora sim Chegamos ao fim Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho